Pronto, então é assim, amigos, mais uma vez, acho que é a quarta vez que estamos aqui, ou é a quinta, já nem sei. Acho que é a quinta. É, 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 é. Acabaste a quinta. Quinta vez, pela quinta vez, vamos arriscar dizer que é a quinta vez, pela quinta vez consecutiva estamos cá para comentar um episódio do Last of Us e que episódio, meus senhores, temos hoje para comentar. Olha, fiquei extremamente satisfeito por termos a oportunidade de comentar este episódio em particular. Pá, não sei se teria ficado tão satisfeito por comentar o último, se calhar provavelmente sim, mas este aqui, pá, é um episódio especial, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu, já sei que o Chiquetá está maluco para comentar este episódio também. Marvin, antes de começarmos, quero-te perguntar o que é que achaste no geral deste episódio e se estás entusiasmado para isto ou não. Ó pá, foi um dos episódios que eu mais gostei, é tipo daqueles que mais deixaste assim com um gajo com o coração na boca, muita ação a acontecer, muita coisa a acontecer, nós o outro que analisámos foi o 7, não foi? Foi o 7, foi o anterior. Foi o 7, eu diria que é tipo contrário, aquele é mais parado, este aqui é muito mais movimentado, por isso gostei. Então, e uma pergunta para vocês dois, choraram ou não? Não, por acaso não chorei neste episódio. Não, 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 não. Não, ok, pronto, boa. Não, mas fiquei assim a portar. Ok, mano, curiosamente foi o único episódio que me fez chorar até agora foi este, meu, muito estranho. Não, ok, se calhar vamos saltar umas cenas à frente, mas estou curioso em que parte é que... Já te digo, já te digo, ok. Já te digo, já te digo. Acho que é melhor avançarmos primeiro e depois chegámos aí porque senão, já, destragamos o thought process. Bom, então é assim, alguém quer começar? Alguém quer começar a falar logo do início ou não? Que tal até algum ponto do início? Estou aqui a ver os vossos pontos? Ah, eu sou bem, mas nem estávamos por ordem. Vou ver agora os mesmos. Ok. Logo aí pegando no teu primeiro ativo sobre o inverno rigoroso, acho que tínhamos falado um bocadinho na semana passada também dos efeitos da temperatura baixa e assim no cordyceps, mas realmente neste episódio deu para perceber mais os efeitos nos humanos. Exato. E a FIAB Group estava mesmo a passar fome, com dificuldades a manter-se quentes, com alimentos, porque as plantas não andavam a plantar com o frio também. Claro que não, estragam aquilo tudo, principalmente naqueles estados mais lixados, lá está, dos Estados Unidos, muito provavelmente naquelas regiões dos Estados Unidos há de ser muito difícil tu conseguir subsistir a um inverno. A cena interessante no meio disso é que eles escolheram ir naquela direção também muito pelo sentido de, pá, não há tanta gente para ali, não é? Ou seja, o próprio grupo do Tommy, se forem a ver, acendem de Jackson, é inteligente eles estarem no sítio onde estão, porque o inverno ali é mais rigoroso, então ninguém escolhe ir para ali, se calhar deslocam-se mais para a costa este, ou oeste neste caso, é este, para a costa este dos Estados Unidos, ou oeste, é oeste. A costa oeste que é a costa do lado de Nova Iorque e não sei o quê, mais para baixo, ou é do outro lado, de São Francisco, não sei, não entendo. Esta é Nova Iorque? Sim, mas para baixo é a Califórnia, não é? Eu não estou errado, não sei. A geografia não é sota o outro. Pá, eu também, eu é a geografia dos Estados Unidos, é que não sei, mas eu acho que é. Acho que para baixo é a Califórnia e a Flórida é para o outro lado. Portanto, não interessa, há alguém no chato há de saber. Pronto, de qualquer das formas, pá, seria de estranhar tu não estares a ir para onde é o calor, porque tu sabes que vais ter essa hipótese no inverno de passares muito frio e não conseguires ter meios de sobrevivência. Portanto, é engraçado, ou seja, eles meio que contrariam o movimento de toda a gente e vão para os sítios onde é mais frio, mais para o norte, mais para o pé da fronteira com o Canadá, que é onde basicamente têm menos pessoas. Ou seja, tens mais hipótese de não morrer para outras pessoas, mas tens mais hipótese de passar fome. Sinceramente, entre uma e outra, não sei o que é que preferia. Não é honestamente. Se calhar preferia uma morte mais rápida do que estar ali a passar fome e a desesperar. Mas pronto. Ah sei, eles sentem-se confiantes e deu para ver neste episódio a mesma independência da Ellie a caçar e a manusear-se entre aquele frio, a floresta, tudo e mais, atrás de animais. Ela e o Joel, em condições ideais, calhar estariam totalmente à vontade ali. Na boa, sim. Também não achas que ela foi muito movida ali pelo desespero? Ou seja, por saber que tem o Joel naquela situação, ela claramente percebeu que aquela ferida estava infectada. Ou seja, por muito que ela tivesse cozido aquilo no último episódio da melhor maneira que soube, a Ellie não era cirurgiã. Portanto, imagino que aquilo não tenha ficado assim tão bem. Portanto, havia a hipótese da ferida infectar e eu acho que ela também foi um bocado movida pelo desespero de ter que arranjar comida e ter que procurar medicamentos. Estás a ver? Mas gostei de ver aquela abertura, aquela sequência de abertura dela atrás do veado. Acho que foi muito fixe, principalmente para mostrar que ela aprendeu alguma coisa com o Joel. Porque, no fundo, foi o Joel há uns episódios atrás que a teve a ensinar a disparar. Marvin, o que é que achaste dessa sequência de abertura? Curtiste? Gostei, gostei. E digo como tu, que acho que também é movida pelo desespero. Porque ela veio o Joel naquela situação. E nota-se que é uma decisão assim na última porque ela depois vai caçar um veado e como é que ela vai transportar o veado e tudo. É assim uma coisa muito na hora. Inicialmente ela até queria caçar era um coelho e basicamente correu-lhe mal que o coelho fugiu. Ou seja, optou ali pelo veado por mera sorte, basicamente, porque o encontrou. Porque senão tinha sido muito complicado. Mas olha, gostei muito dessa sequência inicial. No início mesmo do episódio, foi... Descala-me, desculpa. Não faz mal, fica a fazer. No início do episódio, deixou-me bem confuso porque nem começou com ela e com o Joel. Começou com... Com eles, não é? Ou com outra comunidade, não é? Que se tinha juntado. E eu estava mesmo, oi, espera, isto é antes, isto é depois, quem é que são estes, de onde é que vêm, não sei o quê. E depois é que mais tarde no episódio, sem fazer ligação, que eram da comunidade que tinha o grupo que tinha atacado o Joel. E só que eu estava mesmo à toa, perceber ali o líder assim rigoroso, a miúda a chorar. Eu estava mesmo, oi, de onde é que isto vem? Quem sabe? Eu me perdi no início. É, mas foi bom para contextualizar, se calhar. Epá, eles têm feito isto muito ao longo da série, eu tenho gostado, que é o outro lado da moeda, ou seja, as consequências daquilo que é ele e o Joel estão a fazer. Ou seja, eles mataram aquele gajo e aquele gajo tinha família, tinha uma mulher, tinha uma filha que, eventualmente, chorou a morte do pai. Epá, eu achei engraçado, foi a cena... Tu logo ali ao início percebes que há qualquer coisa sasso, estás a ver ali, a partir do momento em que eles dizem, ah, isto, cavaram no inverno, não dá-me de jeito, só enterramos vamos enterrar o teu pai na primavera. E eu a pensar, hum... Está bem. Eu, por acaso, nem prestei a tensão, mas agora que tenho... Já é um bocado de sasso, tipo, o que é que aconteceu ao homem? Pensem, será que não apanharam o corpo do gajo e estão a dar esta desculpa à miúda? Mas depois, pá, fiquei dizendo, hum, talvez isto dê aqui mais focaria. Pá, mais para a frente. É engraçado nesta cena do coelho, vou-vos dar-o à parte, que no jogo, por exemplo, o coelho morre para uma seta e essa cena é uma cena muito icónica do... É um dos clipes mais vistos da Twitch. E há por causa de uma reação de uma streamer a essa situação. É um dos clipes mais vistos da Twitch, sem dúvida. E pá, é muito engraçado, né? Nesta cena, por acaso, eles optaram por deixar o bicho fugir. E lembro que até houve malta a fazer publicações, a dizer, desta vez escapou e não sei o quê. Porque em todos os playdros, coitado do coelho, leva com uma seta na cabeça. Mas pronto, muito engraçado. Pá, não sei, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esta parte inicial? Eu não me lembro. O Chiquai estava aqui um bocado mais coisa que eu, nestas partes. Queres comentar mais? Tens alguma coisa, Chiquai, que queres dizer? Eu fiquei a estranhar mesmo. Fiquei... Do nada. Para mim, o que é que só foi feito depois? Que eu, no início, estava só mesmo baralhado. Estava a tentar ainda perceber, calma, o que é que eles estão a falar? Parecem religiosos, mas... Está aqui uma vida a chorar? Não me lembrava mesmo. Yeah, yeah. Deste a possibilidade de ser o grupo que tinha atacado o Joel, que fazia parte daquela comunidade. Yeah, yeah. Foi fixe esta relação. E também não entendi logo a cena do corpo, que tu disseste, de... Ah, está frio para cavar. Mas quando o líder depois falou com o Hunter, com o caçador, lá fora, aí já estava a perceber qual é a coisa suspeita se estava ali a passar garantidamente. Yeah. É pá, e tu logo ao início tens logo a noção que, apesar daquela comunidade ter um líder e até ser uma comunidade mais ou menos pá, pronto, cá a partida são pessoas que estão ali unidas, aquilo há ali um clima de desconfiança, estás a ver? Tipo, aquilo não está... Principalmente porque as pessoas estão a passar fome, estão desesperadas e é engraçado que, tipo, a forma como o David agarra a comunidade é basicamente através da fé. Ou seja, estão... Pá, e é estranho como é que, tipo, tantos anos depois do apocalipse, a fé ainda é uma cena boeda presente, estás a ver? Tipo, achei essa cena engraçada e a forma como eles trabalharam isso na série acho que foi muito fixe, foi muito bem feito também, sem arranjar maneira de ofender ninguém. Estás a ver? Acho que conseguiram, tipo, tratar bem o tema e, pá, é realista no fundo. Ou seja, tu não abandonarias os teus costumes só porque aconteceu um apocalipse e aquelas pessoas provavelmente, se calhar, até eram de um grupo bastante religioso e trouxeram isso com eles até ao sítio onde estão agora, o que é interessante. Apesar de o David dizer ao contrário, que não era religioso, mas que depois do apocalipse é que descobriu a sua ligação a Deus e pronto. É engraçado, essa cena por acaso também foi fixe, também gostei dessa parte mais tarde. Pá, aquilo depois passa tudo para a cena, ou seja, passamos da comunidade para a Ellie e a relação, pronto, ali, o Joel claramente não se consegue mexer, até está ali meio inanimado, na verdade. Depois ela diz, olha, fica aqui que eu já venho. De género, parece que foi ali à bomba de gasolina, tipo, de repente comprar um pacote de batatas. Não, olha, fica aqui. O homem também não se consegue mexer. Não voltava. O homem também não se consegue mexer, o Joel, foi o que eu pensei de género, ele também não há de sair dali, não há de ir muito longe. Estás a ver? Mas pronto. Pá, e entretanto temos essa cena que vocês já falaram, dela a caçar e tudo mais, ali super furtiva, quando ela encontra aqueles dois que certamente ouviram, também não foi muito inteligente ela ter ido caçar de espingarda ali no meio, porque aquilo ouviu-se tudo. Ela disparou e aquilo ouviu-se por todo o lado. Pá, e deve ter sido assim que eles encontraram o rastro ao viado também, não é? Mas pronto, depois a cena dela a abordá-los acho que foi muito a fixe também por causa dessa parte de stealth. Gostei tanto. A forma como ela controlou toda a situação. Ia, ia. Eu fico aqui a dropar as armas. Ela dá um passo atrás, ela tirou as balas todas, sempre com a arma dela apontada. Ia, ia. Eu aí gostei muito. Acho que aprendeu muito com o Joel, man. Acho que é aí que tu começas a perceber que ela realmente teve a prestar muita atenção ao Joel e foi aquilo que nós dissemos logo ao início, nos primeiros episódios, que parecia basicamente que ela via no Joel toda a representação daquilo que ela esteve a ouvir durante o tempo todo na Fedra. Ou seja, ela tentou aprender ao máximo com ele e a forma como ela geriu a situação era quase que é do género. Como é que o Joel nesta situação reagiria perante estes gajos? O que é que eu faço aqui? Pá, e até de certa forma um bocado imatura aquela cena do... Pá, mexe-te, dá-te um tiro no meio dos olhos. E era sempre a mesma conversa. Dá-te um tiro no meio dos olhos. E o pessoal, eles até já gozavam com isso. Já, já, deixa-me adivinhar. Dá-te um tiro no meio dos olhos. E há, pá, pronto. Ou seja, vejo que ela está, pá, claramente mudada. Claramente aprendeu alguma coisa com o Joel, mas ainda mantém aqueles elementos de criança, no fundo, pá, de exagerar a situação. Marvin, o que é que achaste dessa cena? Curtiste? Pá, gostei porque lá está. Ela começa a aprender com o Joel e começa... Ela sempre foi, assim, uma pessoa simpática, uma miúda simpática e agora nota-se que ela tem mais... Não dá confiança às pessoas e tal. E ela não foi no papo do David. Também porque eu acho que ela percebeu que o David não era assim o que ele diria, o que ele dizia que era. Certo. Eu acho que para toda a gente que vê o episódio percebe que ele não é, assim, aquela pessoa simpática e inofensiva. Também já tens contexto antes, não é? Tipo, tu tiveste... Viste aquela cena anterior e também te ajudou a perceber que o gajo não era propriamente um gajo simpático. Se calhar, se ele tivesse aparecido à frente naquela situação, bem, se bem que, tipo, estás num apocalipse, não é? Não vais confiar em ninguém. Sim, já, exato. E o próprio Joel mostrou isso à Ellie, não é? Não sei se foi no quarto episódio. Acho que foi no quarto episódio em que eles estão a chegar a... Onde é que eles estão a chegar? A Kansas City e que há aquele gajo que tenta fingir que precisava de ajuda e o Joel diz... Ah, o gajo nem sequer está ferido. Ele está a fingir. Pá, e pronto, ou seja, ela também aprendeu com o Joel aí no sentido de, pá, não acredites que as pessoas são todas simpáticas porque não são e muitas delas querem te enganar. Pá, e acho que nesse aspecto ela foi inteligente em não ter confiado nele. Pá, mas eu também curti muito como o Shikai estava a dizer, principalmente a forma como ela geriu a cena de dizer ao outro gajo, olha, vai-te buscar, eu não vos vou seguir para lado nenhum, vais-te buscar e ele fica aqui comigo. Pá, achei isso bem de inteligente. Muito fixe mesmo. Portanto, essa cena 10-10, para mim. Muito bom. Depois podemos falar também como o David quis trazer a Ellie à força toda, que aí foi o início, mas depois acabou por se envolver mais. O David queria mesmo a Ellie do lado dele, por várias razões, depois viemos a perceber uma delas, mas eu a certa altura fiquei até a pensar que o David poderia... Saber? Ser também imune. Ah, ok. Até imune à infecção ou a saber da imunidade de Ellie. Ok, ok. Pá, olha, por acaso não tinha pensado nisso, mas até achei que... Ou seja, eu meio que percebi logo que havia ali um King Cocker. Estás a ver? Tipo de um gajo... Tipo que aquilo estava a ser uma insistência demasiado grande. Principalmente a ir contra... A comunidade dele já desconfiava dele. E a ir contra a comunidade toda só para tentar defender uma pessoa que ainda por cima tinha sido responsável pela morte de um gajo da comunidade. Não fazia muito sentido. E estava a perceber que havia ali uma... Havia ali uma taradiço qualquer. Estás a ver? Pá, e depois pronto, verificou-se um bocado mais para a frente. Percebemos que imediatamente... Pá, pronto. Era aquilo que suspeitávamos. Mas achei, por acaso, engraçado. Depois, pá, a cena como... Eles deixaram basicamente... Lá está mais uma vez a indocência da Ellie a trabalhar. Deixaram-na a regressar à casa com os medicamentos. E só depois é que foram atrás dela. Estás a dizer, seguiram-lhe o rasto até lá. E ela não teve o cuidado de encobrir o rasto dela até ao sítio onde estava. E eles acabaram por a descobrir, não é? Pronto, essa cena foi uma da tensa. Pá, e quando eles disseram isso, que depois o rasto não era fácil de... Localizar. Sem descer. Eu pus-me a pensar... Como é que uma pessoa faz para encobrir isso? Sendo que ela não tem realmente as necessárias. Ela não podia, não me pensava. Não pá, acho que podes arrastar. Pá, não sei. Não te sei dizer. Espegar a dar de costas e a fazer assim com as mãos nas pegadas. Nas pegadas. Eles iam notar, não é? Eles iam notar. Está aqui um padrão. Porque ela tem na melhor de seguir uma direção. Por isso é que eu pus-me a pensar isso para eu ter mais no break. Ah pá, pois não sei pá. Isto nós, como jogamos muito survival, às tantas ficamos a achar que podíamos fazer isto. Mas se calhar não é assim tão fácil. Principalmente na neve. Em que basicamente o Pocálcas, a neve, fica logo uma marca gigante. Lá está. Pá, é um bocado... Só se tivesse a haver um ganda nevão, se calhar ela tinha conseguido ir na boa e não tinha havido problema. Exato, ou choveram assim. Isso podia ser, já. Mas como não havia e estava a ser ao limpo e tipo, pá, as pegadas dela ficaram na mesma, foi complicado. A menos que ela, pá, sei lá, não sei, marcasse, ou seja, apagasse as pegadas como o Chiquet estava a dizer e tentava fazer pegadas d'Alce para trás só para eles acharem que não era uma pessoa. Estão a ver? Pá, e podia ter sido feito isso, mas olha, não resultou dessa maneira. Pá, mas aí alguém quer falar sobre aquela cena super tensa a seguir do Joel lá preso e ela já sabia que eles a iam apanhar. Aliás, foi estratégico aquilo, no fundo, não é? Ela fugiu dali. Sim. Pá, e aí deixou a arma com o Joel, também é fácil. Já, já. Pá, eu no fundo fiquei logo para o apagado, mal ela... Tipo, no plano inclui o cavalo porque pensei, ok, quem vai apagar aqui é o cavalo, é o Joel. Exato, claro, já. Também não gostei disso, pá. Vai estar tudo a correr bem e depois pronto, o cavalo vai acabar por apagar. Os cavalos são sempre magoados nesta série. Eu já reparei, há uma cena qualquer com cavalos. E ainda não é a última vez que vamos ver cavalos a sofrer, digo eu. Já. Portanto, vamos ver, vá, continuei. Pá, ok, ok, ok. Mas sim, depois, pronto, acontece aquilo. E eu fiquei preocupado quando vi que eles estavam realmente... Quando o David não estava presente, que eles queriam realmente vingar-se da Ellie. E também não percebi porque é que eles queriam vingar-se tanto porque no fundo... Quer dizer, ok, depois percebi porque foi porque a Ellie deu aqueles tiros, não foi a ofegir. Sim. No fundo porque é o perigo. Yeah, yeah. Mas ao mesmo tempo, eu continuei sem perceber a obsessão do David de querer manter a Ellie. Aquela tipo, obsessão mesmo, a obsessão. É pá, eu acho que foi só porque ele estava basicamente obcecado com ela. Ou seja, acho que era mais pela cena dele ter desenvolvido ali uma paixão, meio estranha por ela. Eu achei que foi um bocado por causa disso e não tanto por... Sei lá. Ou seja, ele interessou-se pelo facto de ela ser uma pessoa, bué... Pá, muito despachada e muito do género. Ou seja, ameaçadora mesmo quando eles estavam os dois ali sozinhos e não sei o quê. Eu acho que ele se interessou por esse facto de ela ser uma sobrevivente e estar ali sozinha a caçar e não sei o quê. Ou seja, deve ter sido aí que ela o apanhou. E depois, portanto, ele depois faz aquela proposta muito amanhosa do género. Ah, podes-te juntar a mim e não sei o quê. Nós os dois somos iguais e o caralho você é tipo, são? Será que são iguais? Estás a ver? Será que são assim tão parecidos? Mas pronto. Antes disso, pá. Eu claramente Marvin ia por aí. Acho que foi... Ou seja, essa é a primeira impressão dele a insistir. Quero a viva, quero a viva, quero a viva. E eles até, os outros gajos, o de James e os outros, até estavam já a planear matá-la em segredo. Exato. E ele, por acaso, teve sorte que o gajo apareceu lá. E até de forma bastante ameaçadora, não é? O gajo ainda disparou para eles. Para ir do ar. Já, do género mesmo. Cama lá, não façam porcaria. Mas, por acaso, achei essa parte muito interessante mesmo. Em termos de dinâmica do grupo, como é que só o facto de ele querer trazer uma pessoa estranha para o grupo vai alterar a dinâmica toda com aquelas pessoas. Ou seja, do género, estás a trazer uma pessoa que é estranha para o nosso grupo, eles não querem, e o gajo na mesma vai contra toda a gente para trazer a Ellie para lá. E a própria Ellie também não queria. Portanto, aquilo estava condenado desde o início. Na verdade. Mas pronto. É isso que é. Pronto. Eu acho que ele, quando viu o facto da Ellie ser despachada e dela ter as capacidades de caçar, por si só, eu acho que ele ficou também interessado em ter isso no seu grupo. Sim, também. O grupo dele estava a passar a fome. E, claro, uma nova caçadora ia dar imenso jeito ali. Mas eu acho que o David estava numa posição bem interessante, porque ele estava a servir de pastor para o rebanho, vá, que eram os 10 seguidores que o seguiam através da fé e que acreditavam em tudo o que ele dizia. Sim. Mas também, do lado dele, tinha os lobos, que eram caçadores que estavam mais a par das atrocidades que era preciso fazer para manter o rebanho vivo. Certo. Como estar a comer carne humana, não é? Já vamos a esse ponto. É. E, tipo, eram lobos mesmo. Eles eram... Severosos a esse nível. A esse nível, sim. Estavam dispostos a fazer as coisas mais crues. E obrigado por os 4 meses. Então o David estava ali mesmo numa posição lixada, porque tinha de continuar a trazer o rebanho. Sim. Mas, tipo, a empurrar também os lobos num sentido que ele conseguia se controlar. Sim. Se calhar ela ia ajudá-lo aí um bocadinho nessa posição, porque ele ia poder tirar o lado mais agressivo dos lobos graças a ela. Sim. Então, não era só o facto dele, pronto, querer matar a disso por ela ou assim. Matar a disso, sim. Pá, achei engraçado teres falado nessa cena do rebanho, porque, pá, mesmo antes deles irem atrás da Ellie, há aquele momentinho da miúda a ficar lixada porque, pronto, claramente percebeu que não se ia fazer nada para matar a pessoa que matou o pai ou que o gajo queria trazer a pessoa responsável, também uma delas responsáveis pela morte do pai, para o grupo e, de repente, está ali um momento ueda tenso em que ele manda um chapadão na miúda, que está basicamente a ser, pronto, a surgir-se contra ele, ele manda-lhe um chapadão e depois diz, do género, teu pai morreu mas estou cá eu, que também sou teu pai, então eu tive de alguma maneira, pá, bueda, estranho, mas fiquei do género, e aí, meu, what, isto chega a este nível, tive dele dizer que é pai desta pessoa e ninguém ali diz, não, não, David, tu és só parvo. Estou descaladinho, mas tipo, um chapadão. Já, exato. Eu acho que até disse, tipo, chapada bem dada, mas tipo, no sentido bem dada, não sei se se aplicava realmente, se merecia uma chapada que ela disse. Sim. Mas foi uma chapada bem dada, no sentido, foi mesmo, com força, foi mesmo. Já, pois foi. Com sentido certo, coitada da miúda. Sim, já, pois foi. A miúda caiu ou não caiu? Acho eu. E ele depois deu a mão, posso ver. Já, pois deu, já. Pronto, é mesmo o típico. Com o líder precisa de fazer isto, não é? Precisa de estar disposto a cometer as atrocidades, mas também de ajudar a lidar as pessoas. Já, já, já. Pá, houve malta que estava aqui a dizer, por exemplo, vamos aqui a perguntar-te, se acham que o lado bom e o lado mau foi preto no branco neste episódio? Se acham que, tipo, foi como nos outros episódios que tivemos a cena de perceberes muito o lado mau, pá, da história, o porquê das pessoas serem assim. Vocês sentiram isso nestes gajos? Eu não. Honestamente. Achei que, pá, que era mais do que óbvio que eles eram só parvos. Estás a ver? Tentaram sobreviver, é certo, claro que sim. Estavam uns fomeados, claro que sim. Mas não eram propriamente boas pessoas. Aquela malta dali. Sim, sim, sim. Boas pessoas não eram. Estás a ver? Era uma comunidade muito estranha. Pai, eles estão a serem empurrados ao extremo. Ao extremo de fome em que acabas por comer pessoas da tua própria comunidade. Eu não sei como é que é na realidade, mas eu jogava DayZ, um jogo de sobrevência de zombis, e dava para comer carne de outros jogadores. Tu mandavas outros players e podias comer a carne deles. E a tua personagem começava a rir-se do nada. E há, e há, começavas a delirar. Com tremores e assim. Eu não sei se isso acontece na realidade, mas com a certeza estás a comer carne humana que não deve fazer muito boiado à tua psicológica. Claro que não. Especialmente quando tu sabes que estás a comer. Corrobanho não sabia. Não dava uma parte disso. Eles sabiam, e deu para ver no momento em que eles estão a comer todos, que uns estão a pegar num prato assim, e os caçadores estão a cortar-lhes um bocadinho ainda. Ou seja, eles não estão mesmo a se empurrar-nos ao limite. Aquele pessoal que psicologicamente deve estar todo lixado. Eu também me lembro que no russo também consegues comer carne humana e que podes cozinhar e tudo. Aquilo é muito dramático nesse sentido. Mas pronto. E aliás, até te mete mais desidratado se comeres carne humana propriamente das outras. Há sequências negativas. Se calhar aqui à primeira vista as personagens são tipo, ah ok, finalmente temos umas personagens que são só más. Tem motivo. Mas tem um motivo na mesma, não é? Estão há meses e meses e meses de apocalipse e estão a passar fome e a comer humanos conhecidos deles. É estranho. É muito estranho. Mas pronto. Epá, depois disso. Depois da sequência dela fugir e não sei o que, depois eles a apanharem. Portanto, tens lá o Jolo a finalmente ter o seu momento. Depois de ela lhe ter dado a penicilina e não sei o quê. E ele já está recuperado. Recuperado, entre aspas, não é? Que ele não estava a camalear e o caraças. Mas pronto. Tens ali o Jolo a ter o seu momentinho assassino furtivo. Que eu adorei. E depois o gajo a questionar os... Aí é meu. Essa brutalidade da cena dele a questionar os outros gajos, mano. Eu fiquei... E há o que eu a pensar. Meu, o gajo está mesmo passado da cabeça. É aquilo... Aí tu percebes aquilo que o Jolo está disposto a fazer para conseguir salvar a Ellie. E tipo, do género. Esta pessoa é tão importante para ele que ele já nem olha a meios. Pai, eu curti. Acho que foi super badass a cena dele a dizer. Ok, agora se o teu amigo não apontar exatamente para o sítio onde tu apontaste, estão os dois lixados. E depois já nem foi o outro gajo. A dizer, eu nem te vou dizer nada a ele. Também já não faz mal que eu acredite nele. Tipo, aí vá, toma. Aí é meu. Foi. Foi. Aí é meu. Este gajo sozinho vai limpar estes gajos todos. Estás a ver? Eu sei que eles construíram... Eu sei que, portá, não é o objetivo da HBO Max ter feito a cena de... De tentar... Pá, tentar que as pessoas tivessem o mesmo feeling que tiveram quando jogaram o jogo. Querem fazer uma cena diferente. E percebe-se claramente ao longo da série que querem fazer uma cena diferente. Ainda bem. Traz muitos elementos adicionais. Mas, por acaso, a cena que essa cena em particular me fez sentir, foi remeter-me muito para o jogo e para aquilo que acontece. Porque no jogo tu tens todo o momento em que o Joel tem que ir ter com a Ellie. Lá. Àquele sítio. À comunidade. E que tem que limpar não sei quantos gajos pelo caminho. Estás a ver? Ok. E, ou seja, a minha sensação que me deu foi do género. Aí é meu. Ok. Isto está-me a motivar para eu depois no jogo ir dizimar estes gajos todos. Estás a ver? Porque aí tu percebes que o Joel é capaz. O gajo tem todas as ferramentas para conseguir... Pá, estar motivado para chegar à Ellie. Ou seja, acho que fizeram esse trabalho muito bem com essa cena de interrogação. Interrogatório, neste caso. Acho que fizeram muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação a isso? Falar em... A preocupação dele. Eu queria falar... Ok. Quando a Ellie volta com a penicilina, eu fico tipo... Ok, ele está assalando penicilina, dois frascos e uma seringa. O que é que ela vai fazer com isto? Eu estava a pensar na minha cabeça. O que é que eu faria? Eu não faço a mínima ideia como é que se aplica a penicilina. Eu estava a ver no braço. Eu não faço a mínima ideia. E ela ali... Espera aquilo na ferida também. Um bocado de encórdida. Ela não sabia como é que devia aplicar. Mas pelos vistos funcionou. Foi a decisão certa. Mas eu estava a par que era aquilo que deviam fazer, não? Não faço a mínima ideia, meu. Não. Pá, não sabia como é que se aplicava isso. Marvin, e tu? Pá, eu também fiquei à toa. Quando ela aplicou na ferida... Tipo, eu não sei como fazer, mas ao momento eu me pensava... Se eu estivesse ali, o que é que eu faria? Exato. E não sei sinceramente o que é que eu faria. Mano, eu vou-vos ser sincero. No momento em que ela estava a pôr aquilo na ferida dele, eu estava a pensar para mim. E se isso fosse veneno? Como é que ela sabe que é penicilina? Lá está. Estás a ver, tipo de género. Como é que ela tem a certeza? Ou seja, se ela não confia nos gajos, para ir com eles à colónia deles e não sei o quê, como é que ela pode ter a certeza? Estás a ver que aquilo é penicilina. Mas ela própria não sabe, aliás. Está aqui, mal está a dizer. Supostamente ela teve aulas com militares, deve ter aprendido a fazer esse tipo de tratamentos. Epá, sim. Mas imagina, ela no momento diz que não sabe. Ela está a perguntar ao Joel como é que aquilo se faz e o Joel está ali deitado quase a dormir e ela diz, Joel, como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Ou seja, ela claramente não sabe. Mas pronto, olha, está aqui o Rubén a dizer, penicilina é intramuscular, por isso levas nos glúteos normalmente. Pronto. Também fez sentido, se calhar, ele ter aplicado ali. Pronto, não houve problema. Mas muito engraçado. Olha, pronto, já sabem, malta, se precisarem dar injeções de penicilina no Apocalipse, já sabem onde é que têm que dar. Já. Mas pronto. Pá, depois, avançando. Ah, temos a cena da cela, não é? Alguém quer falar sobre a cena da cela? Depois disso? Que ela foi apanhada? Já? Mano, queres começar? Ó, pá, logo na cena da cela, logo no início, eu não apanhei muito. Tanto é que ela depois, ela... Eu nem percebi muito bem como é que ela foi lá buscar aqueles que comiam pessoas com base no prato. Não percebi muito bem. Porque ela foi uma orelha no chão. Sim. Ah, ok. Ok, porque eu olhei para aquilo e não percebi o que é que era. Era uma orelha. Era uma orelha. É. Foi aí que eu também... Fez outro clique para mim durante o episódio. Foi tipo... Ah! Não fui o primeiro. Já. É, porque até aí pensavas... Pronto, eles... O homem deles tinha morrido, eles aproveitaram, pronto, vou passar dificuldades. E só depois dela ver essa orelha é que ficou... Tipo, espera aí. Não foi só uma pessoa que eles comeram? É. Eles andam a comer pessoas? É. Foi todo um clique aí que se fez na minha cabeça. É. Essa cena é muita tensa, pá. Por acaso, achei que estava muito bem construída. De forma como eles levaram até esse momento. Acho que é mesmo o que aquilo que estás a dizer. É mesmo o clique que faz na cabeça das pessoas. E imagino para quem não conhece a história. Estás já a ver isto pela primeira vez. Seja do caraças quando descobres que aqueles gajos são canivais, meu. Ficas bem. E aí, a sério, e aí, 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 aí. Pá, eu a mim costumo ver só porque eu, pronto, essas cenas tenho um estômago um bocado pequeno para isso. E fiquei do género. E aí, a sério, uma oralha. Era preciso ser uma oralha. Podia ser um dedo. Ou alguma coisa qualquer. Mas pronto. Pá, a cena dela na cela foi muito inteligente, meu. A forma como ela, tipo, controlou a cena toda. E começou a dizer, basicamente, pá, tentar fazer com que o gajo se aproximasse a ele e perguntar-lhe o nome. E ela sempre a responder-lhe torto. E não sei o quê. E depois, aquela cena final em que ele, pá, que ele se chega à cela e ela, pá, arranja-lhe maneira de lixar a mão e o caraças. Foi muito bom. Acho que teve muito bem feito. E depois a parte, e depois a parte dela a dizer-lhe, pá, e podes ir dizer aos teus amigos que foi a Ellie que te mordeu a mão. E foi aí também que se percebeu mais a tradição dele, né? E aí, quando jogava conclusão, porque ele a meter aquela mod... Era suspeito já, eram essas aditores dele. Mas ali tiveste confirmação. Já. Tiveste confirmação ali. Ali tiveste mesmo confirmação que o gajo estava ali com uma tradição. Pá, e... Mas achei épico, ou seja, a maneira como ela se revoltou e começou, tipo, pronto, a mandá-los, pá... E uma pessoa numa situação em que ela sabia que ia morrer, né? Ou seja, tu ali naquela situação não tens grande esperança. Mas ela, mesmo assim, a lutar contra a cena. Só que depois, logo na cena a seguir, tu acabas de ter o contrário em que ela começa a implorar desesperadamente. Até que se lembra do triunfo que ela tem, que também achei bem inteligente. Ou seja, eu vou pensar. Numa pessoa, tipo, numa situação destas, em que és apanhada e que não consegues fugir, o que é que tu haste de fazer para não morreres? Porque ali, o mais provável era morreres. Ela já tinha tudo contra ela, no fundo. As odds, pá, digamos que já não jogavam a favor. E ela, a última coisa que se lembrou, foi a cena do... Olha, espera lá que eu consigo jogar com isto de estar infectada. É pá, fogo. Incrível. E a reação dos gajos a verem que ela realmente tinha sido infectada. Aí é meu, fogo. Tu consegues ver quase a expressão deles. De pânico. Depois daquilo... E a cena é que os gajos descurtiram logo. Mesmo assim, o David virou-se e disse logo. Ela já... Isso não pode. Ela já se tinha transformado e não sei o quê. É impossível. Pá, meu, fogo. Olha, muito bom. Quem alguém quer falar sobre esse ponto? Dizer alguma coisa? Pá, só sei que eles ficaram ao tempo suficiente para ali ter adquirido aqueles skills de combate. Ter sacado do machado à beira da cabeça dela. E ali na goela do... Como é que se chamava? Era o James. O James. E fugiu. E mais nada. E mais nada. Foi boiato, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Eu estava a ver aquilo. Não sabia o que aquilo ia dar naquilo. Até pensei que o Joel ia aparecer. Porque ele, no entanto, estava... Descobriu aquele armazém, não é? Onde estavam os corpos. Sim, sim, sim. Aí é bem essa cena também. E há. Essa cena é pesada. E há. Essa cena é muito pesada mesmo. Então, pensei que o Joel ia aparecer. Mas não estava ainda mais para quem ali é que fizesse aquilo. Estão traiados. Yeah, yeah, yeah. Pá, uma curiosidade... A malta no chat não me está a deixar não dizer isto já. Estão só a dizer a spamar que é para ver se eu vos digo. Pronto. Uma curiosidade engraçada é que a pessoa que faz de James na série é o ator que dá a voz ao Joel no jogo. Ou seja... Já, já, já. O ator que faz de James... O cara está-me confuso. Ah, não, mas é o gajo... E ele também entra, não sei se vocês jogaram ou não, mas esse ator que faz de James nesta série também entra no Death Stranding e também faz o vilão do Death Stranding, no fundo. É esse ator. O gajo é mesmo muito bom ator. Mesmo. Por acaso, gosto muito dele. E, pá, é engraçado eles terem dado o papel aos Vice Sectors. Pá, não sei se vocês já viram ou não. Nem sei se vai ser... Pá, é melhor não dizer nada. Pronto. Pois digo-vos. Mais tarde. É o trailer da próxima episódio? Não, não era isso. No próximo episódio vais ter uma atriz do jogo que faz de Vice Sectors da Ellie, neste caso, em entrar no próximo episódio como, tipo, uma personagem. Ok? Portanto, estejam atentos a isso. Não vos vou dizer que personagem é, mas pronto, estejam atentos a isso que vai ser fixe. Pá, e... Pronto, depois lá temos o confronto final, não é? Tipo, aquilo tudo a arder e o cara... Ou seja, alguém quer pegar nesta parte, nesta transição da Ellie depois a fugir e não sei o quê. Eu fiquei do género. Como é que ela não vou um tiro ali? Porque ela... Fugindo a porta... Como é que o gajo falhou aquilo tudo, meu? Ai, é que horrível! Ai, é que era... Pareceu no Fortnite. Ou alguma coisa. Tipo, pareceu quando tenho gajos à minha frente no Fortnite. E há, exato. E falho tudo na mesma. Imagina na vida real. Imagina eu, tipo, assim... Assim na vida real a disparar. Super concentrado. Pá, mas fiquei do género. O gajo não tem que... Isto não é um ângulo manhoso. Tipo, é literalmente uma porta aberta. Ela só consegue sair por ali. Ela nem consegue fugir para o lado nenhum. Pé, o gajo tem que ser horrível a disparar para não conseguir acertar nela. Ou então não queria, não sei muito bem. Mas pronto. Ele também estava chocado ainda com a cena de poder estar infectado. Pronto. Podemos dar aí a vernece. Será que a Ellie conseguiu infectar outras pessoas? Epá, ainda não tiveste nenhuma... Ainda não tiveste nenhuma... Pois, olha, boa questão. Xiquei, não sei. Ainda não tiveste nenhuma pessoa que tivesse sido infectada pela Ellie. O que aconteceu foi que basicamente o gajo morreu logo. Portanto, também não conseguiste saber, não é? Mas pronto. Não sei. Olha, não sei se o gajo tivesse durado mais uns dias. Não tinha... É. Já o outro miúdo também é que ela partilhou o sangue dela com ele. Também já estava. Exato, não tiveste a cena para ver. Não sei. Marvin, queres dizer alguma coisa antes de partirmos para a cena final? O que eu ia dizer era mesmo da cena da luta entre ela e o David. Por isso, acho que até aí não. Então fala sobre a luta entre ela e o David, homem. Não é bem a outra luta. É tipo... Quando ela começa a incendiar ou causar estragos... Ela já... O Joel matou o Alec. Era Alec que se chamava, não é? O pai da outra miúda. Sim. E pronto. O David mesmo assim perdoou a Ellie. Depois a Ellie pôs em causa a vida dos outros ao dar aqueles tiros e ele perdoou. Depois a Ellie mata o James e ele vai assim atrás de Ellie. E depois a Ellie incendeia o salão deles. É onde eles comiam e tudo. E aí é que eu comecei a pensar que o David estava a ver que a Ellie estava a destruir tudo. E que não valia a pena. Exato. Mas mesmo assim, ele depois diz que nenhum deles vai morrer. Por isso eu fiquei confuso. Não sei se... Sei lá. Eu acho que ele estava paranoico. No fundo. Estás a ver. Pode ser Sandy Afterlife, da religião... Ah, olha já. Olha, ganho da perspectiva. Não tinha pensado nisso já. Não. Não sei. Também só me lembrei agora. Não tinha planeado esta. Por acaso, olha, boa referência. Eu nem tinha pensado nisso. Mas... A sequência da luta e tudo mais. Achei que estava fixe. E... E a cena depois do final, claramente. Ela a brutalizar o gajo. Tu aí percebes mesmo, já. Esta miúda está completamente traumatizada. E ela está toda lixada daquela cabeça. Ela está completamente traumatizada. Depois de tudo aquilo que aconteceu. E ainda por cima ter estado sem o Joel durante tanto tempo. Que era tipo a segurança dela. No fundo o porto seguro dela. Aí é meu. Fogo. A maneira como ela mata o gajo. Tu pensas mesmo. Ok. Esta miúda pirou. Esta miúda ficou maluca. Portanto vai ser interessante ver agora no próximo episódio como é que ela está. Daquela cabecinha. Porque tu ainda não tiveste essa noção, não é? Aqui basicamente só. Só à vista... Pronto. Depois na recepção ao Joel. Abraço do Joel. E ela estava tipo... Ainda são todos os meus inimigos. Eu tenho que me livrar de tudo. E era só o Joel a querer acalmá-la. E ela ainda estava ali em choque. E ela estava... Larga-me, larga-me. É. Marvin, tu tens aqui um tema... Tens aqui um tópico em relação a isto da cena dela encontrar o Joel. O que é que achaste dessa parte? Deixa-me ver qual foi o tópico em relação a isto da cena. Tens aqui a reação dela e quando vê Joel ao ver que a realidade contrasta com o que estava na cabeça. Ah, certo. Opa, porque eu suponho que seja o acumular do que ela passou ali, não é? Naquela meia hora, há uma hora. Sim. Depois, a morte do David, que vemos que ela está ali completamente possuída. E depois vê o Joel, que podemos ver que ela está a olhar para ele e mesmo assim está tipo incrédulo. Nem sabe se aquilo é verdade, se ele está mesmo ali. Sim. Porque, no fundo, pode ser que estivesse a contrastar com o que ela tinha na cabeça dela. Porque, na cabeça dela, suponho que o Joel estivesse morto porque o David mandou também outras gajas à procura dele. Certo, certo. Ela não sabe, no fundo. Ela não faz a mínima ideia de se o encontraram ou não. Então, é isso. Ela se calhar estava incrédula porque o que ela pensava que tinha acontecido era completamente diferente do que estava a acontecer ali. É, é, é. Pá, mas muito fixe. E depois a cena dela... Pá, a cena do David. Do Joel ter dito, my baby girl, baby girl. Tipo, tu aí percebes, pronto. Ok, isto é o culminar de tudo em que o Joel finalmente meio que aceita a Ellie como filha dele, quase. Tipo, do género. Era exatamente isso que ele chamava à filha dele e agora está a chamar isto a Ellie. Pá, isto claramente é o final da relação deles os dois. É tipo o climax, estás a ver, do relacionamento deles os dois. Chegou ali àquele ponto em que ele já olha para ela como se fosse a filha dela. E tipo, pá, foi aí. Vocês estavam a perguntar onde é que eu tinha chorado. Foi aí que eu chorei, meu. Porque eu estava tão... Tipo, estava do género. Pá, estava tão... Para mim eu já estava tão emocionalmente investido nestas personagens que já chega àquele ponto de... Pá, Fogo, cada vez que uma delas passa por alguma coisa super traumática, já me custa. E naquele momento, pá, o que me aconteceu foi do género. Pensei, pá, Fogo, que caraças, ela está tão mal. E depois eles reencontram-se desta maneira e depois o Joel está ali também bem sensibilizado porque vê a miúda daquela maneira. Ou seja, o Joel, tipo, está quase que destruído por ele próprio não ter conseguido, pá, impedir que aquilo acontecesse. Estás a ver? Tipo, pá, foi uma cena de... Foram ali muitas emoções à flor da pele. E pronto, olha, aconteceu. Acho que foi o primeiro episódio da última vez em que eu chorei. Não tinha chorado até aqui. E neste Pima... É para o período do Bill. Já, esse também é muito difícil. Por acaso, neste não. Este é muito pesado. Este é muito pesado. Mas esse tive sorte porque vi com amigos. Eu normalmente vejo sempre o episódio outra vez com amigos. Ou seja, vejo primeiro quando temos que fazer isto. E depois vejo mais tarde com amigos. E como estou com gente ao pé, já não me dá tanto para chorar. Quando estou sozinho a ver, já, ok. Aí, pronto, acontece. Mas quando estou com gente ao pé não acontece tanto. Então, já, neste episódio não aconteceu. Mas, sim. Pá, alguém quer dizer mais alguma coisa? Fazer alguma referência a alguma coisa que tenha acontecido no episódio? Alguma coisa que tenham... Que aconteça ou que tenham perspectivas que aconteçam? Sim? Tem aqui um tópico sobre o futuro dos habitantes de Silver Lake, não é? Tipo, o que é que vai acontecer ao Rubenho? Porque ficaram sem pastores e sem lobos. Tem que passar. Sim. Ou seja, não sei se isso vai ser mostrado agora no próximo episódio. Não sei se a El e o Joel estão a caminho agora do sítio onde eles estão a viver. Ou se... Também não chegaram a ter contato com o Rubenho. Pá, imagina. Vão para lá, se não vão... Deixa-me só dizer que é do género. Eles ainda não chegaram ao objetivo deles. Aquilo que eles queriam fazer era ir atrás daquela pista do sítio para onde os pirilambos foram. Né? Foi aquele hospital. Eles ainda não chegaram a esse hospital. Portanto, se calhar é para lá que eles vão. Estás a ver no próximo episódio? Deixa ver. Pá, eu não sei se vamos voltar a ouvir falar sobre os habitantes de Silver Lake. Até porque eles já nem aparecem sequer no resto do episódio. Tipo, do género. Aquilo acaba. O Joel, pronto, abraça-se a El e até dá a ideia que ele matou todos. Estás a ver? Tipo, o gajo, de forma imperdoável, limpou aquela gente toda. Mas pronto. E há tudo. Foi tudo a noite. Pá, mas basicamente não sei se vais voltar a ouvir falar dos habitantes de Silver Lake. Mas olha, vamos esperar para o próximo episódio para ver. Estavam com fome então agora. Vão passar muito mal. Pois vão, meu. Pois vão. Pois vão. Mas olha, também não interessa porque são personagens secundárias. Pois é. Só que não interessa. Exato. Podem morrer. Não há stress. Pronto. É pá. Mas olha, estou muito curioso para ver o que é que eles fazem com este nono episódio e que vai ser o último. Pá, boa sorte a quem tiver que o comentar. Porque é assim, eu obviamente sei o que é que vai acontecer. Pá, mas deixa ver como é que é a forma como eles entregam este final de temporada. Que agora sim dá para perceber claramente que vai acabar exatamente no mesmo sítio onde acaba o primeiro jogo. Portanto, a segunda temporada a acontecer é sobre... É sobre... É sobre esta fase 2. Que é mais traumática ainda. Pá, se esta série foi traumática de certa forma e se custou a ver em alguns momentos, eu tenho a certeza absoluta que a segunda temporada vai ser, pá, mas tipo, dramaticamente mais tensa e mais agressiva do que esta. Porque, pá, em termos de story, em termos de story-wise, pá, é mesmo muito mais complicado o segundo jogo. Mas pronto, deixa ver. Pá, deixa ver como é que eles desenvolvem as coisas. Mas sim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amigos, já terminamos. Pá, eu era só, tipo, estou para ver como é que vai ser a recuperação do Joel, porque no fundo ele está mesmo, acho que aquilo foi mais uma cena de adrenalina, não é? Sim. E ver como é que ele recupera a partir de agora. Ok. Acho que é só isso. Ou será que ele vai recuperar? No episódio estava uns dois... Tipo, fez-me lembrar o videoclipe do Solangei, que é a interpretação de dança de um casal. Ah, sim. Depois da perda do filho. Sim, eu também sonhar-se. Os dois, assim, tordes, mas apoiados um no outro. Aham. Sozinhos caíam, mas como estão os dois juntos, conseguem ir andando em frente. Mas não vou lembrar isso. Estavam os dois mesmo mal. Yeah. Olha, pronto. Boa interpretação. Chiquei, sim senhor. Gostei muito. Pronto. Pá, olha, é isso meus amigos. E estamos cá. Vamos assistir. Depois não vamos estar a comentar, não é? Foi a nossa última prestação aqui. Mas pronto. Mas depois havemos de falar sobre isso. Nem que seja em privado. Jovens, obrigado por estes bocadinhos. Foram bons. Estas horinhas a seguir à Starim foram porreiras a falar sobre isto. E pronto. Olha, esperemos que talvez a HBO Max nos convide para a segunda temporada. Não é? Deixamos aqui o tease. Vamos deixar aqui o apelo. Deixamos aqui o apelo para a próxima temporada. Comentarmos já o epipá. Porque eu estou mortinho para comentar esta cena na segunda. Então a segunda estão mesmo. Pá, eu não escondo. Não escondo a ninguém. Que eu tenho preferência pelo Last of Us 2 em relação ao primeiro jogo. Portanto, a história do segundo jogo para mim é aquela que me dá mais cena. Portanto, HBO, por favor, façam isto acontecer. Ok? E é isto. É isto. Foram bons dois meses aqui a comentar. É verdade. Com vocês mesmo. É verdade. Pronto. Meus amigos, obrigadíssimo. E pronto. Obrigado. Obrigado, Malta. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Podem-se bem. Tchau, tchau.